MINEIRA MINEIRA A Rádio Sucesso De Belo Horizonte É o seguinte Tocada essa música muito Na Rádio MINEIRA Na Rádio MINEIRA Aqui é o disco Selva de Pedra Internacional Da Som Livre Trilha sonora da novela Essa aqui é a capa É uma coletânea Excelente Estereofonica E a ideia da novela também É válida Pois naquela época Falava-se que vivíamos Uma selva de pedras Hoje é que vivemos Uma selva de pedras O tema principal da novela É Rock and Roll Lulubi De P.J. Thomas É tema do Francisco Coco Com a Regina Duarte E ali tem vários cantores É uma coletânea excelente Faz gosto ter vivido essa época Selva de Pedra Tchau